Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Fran, mãe de três princesas, moro em Teresina, Piauí, tenho 36 anos de idade, gente. Estou gestante aqui da terceira gestação, né? São duas meninas e essa aqui é a terceira, né? A Lara Beatriz, que já está chegando, já gravei muito vídeo, né? Falando da minha gestação, o que eu sinto, o que eu estou sentindo. Pra quem me acompanha no canal já sabe, e se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos e venha fazer parte dessa família fraternante. Bom, gente, ontem eu postei pra vocês que eu estava com mim, né? Muito ruim ficar na maternidade, com a pressão alta. E pra quem está me mandando mensagem lá no Instagram, hoje a pressão está normal, porém estou sentindo ainda muitas dores aqui, ó. Muita mesmo, estou sentindo esse cansaço, fraqueza nas pernas, mas eu estou de repouso, tá? E aí, pra mim não deixar vocês sem vídeo, vou estar grafando bem rapidinho aqui a limpeza do meu quarto. Como vocês sabem, eu não estou conseguindo fazer muita coisa, né? O esposo está de folga hoje, então vou aproveitar pra ele estar limpando aqui o quarto, né? Trocando as coxas. E eu vou estar grafando tudo pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, meus amores, eu quero indicar um canal aqui maravilhoso pra vocês. É o canal da nossa amiga, é... Deixa eu ver aqui. É Josi Fialho, gente. O canal dela é maravilhoso. Ela é mamãezinha também, né? A bebê dela nasceu agora, acho que está com as duas semanas. Por lá ela grava maternidade, vlog, compras, rotina do dia a dia. Então, vão lá, se inscrever no canal dela, acompanhar o trabalho dela que é maravilhoso, tá? E eu aguardo todos vocês por lá, tá bom? Vou deixar um mini vídeo dela aqui, rodando bem rapidão, pra ela convidar vocês e vocês conhecerem melhor ela. E eu aguardo todos vocês por lá. Oi, amigas do canal da Fran. Eu estou passando aqui rapidinho para convidar todos vocês a virem conhecer o meu canal. Lá eu gravo de tudo um pouco, como faxinas, vlogs, chás, faça você mesmo. Eu tenho quatro meninos e agora Deus me presenteou com uma menina. Então, vai ter bastante vídeo no meu canal. Então, eu convido a vocês virem fazer parte deste canal. A Fran vai deixar o link aqui na descrição do vídeo dela. Então, eu convido a todos vocês, desde já, agradeço a todos vocês. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau. Bom, meus amores. E aqui, tá cansada. Tô. Tá cansada. Vamos embora. Bom, meus amores, então. É, tô um pouco cansada. Vou ter que ter repouso mesmo, né? Tá bom. Mas eu vou gravar meu esposo fazendo as coisas pra vocês. Bora lá. Bom, gente. Aqui, pra quem não conhece meu esposo. Ele tá de folga hoje. Ele vai tá trocando as coxas. Direitinho. Ali é a Isabelle que tá brincando. Dá oi, Isabelle. Pessoal, diz. Isso é tipo... O que que tá fazendo, Isabelle? Aqui. Tá fazendo o quê? Pode botar tudo aqui no chão, que tá sujo mesmo, né? Tira as coxas. Tira os travesseiros assim, as fronhas. Tira as coxas. 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 O que é isso? 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 Bom, gente, ele trocou aqui a coxa da minha cama, tá tirando todos os lençóis, né, pra tá colocando pra lavar. E a gente tem a máquina, ele vai colocar lá pra lavar, mas eu vou tá gravando isso aí pra vocês não. E vai trocar agora a coxa da Amanda, colocar os travesseiros. Pessoal. O que é isso? 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 I swear, even in my sleep I hear it like the memory of everything we used to be. Não, não, não. Não, não, não. Bom, gente, ele já jogou um desinfetante aqui no chão. Agora vai passar o rodo. Papai, te amo. Mamãe, te amo. Te amo, bebê. Te amo, papai e mamãe. Obrigado. Obrigado. Obrigado, papai. E aí, vamos lá. Pronto, gente. Ele já limpou aqui o quarto, né? Direitinho. Não levantou as camas. Não tirou o beijo do lugar pra limpar. Porque ele limpou semana passada. Entendeu? Aí, ele não limpou hoje. Mas na próxima limpeza, ele vai ter que acarcar tudo. Papai, papai. Pra limpar, papai. Pra limpar, entendeu? A Gabeli tá aqui, tá garelando. Papai. Aí, gente, eu tô deitadinha. Já tomei um banho, tô de repouso. Ele já lavou as louças. E agora vai limpar ali a sala e a cozinha. Já fez a comida. Ele me ajuda, gente, quando tá em casa, entendeu? O problema é que ele só faz uma vez na semana, hein? Mas outro dia tem que ser uma ramanda, né? Quando dá. E quando não dá, só faz o essencial, que é o almoço. E uma ralarentana aqui. Ai, ai, não vejo a hora da consulta amanhã, gente. Amanhã a consulta é duas e meia. No obstetra, eu vou falar com ele tudo que eu tô sentindo, né? E vamos ver o que ele vai dizer, né? E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse. Bem rapidão. Espero que vocês tenham gostado. Esses dias, gente, eu não tô conseguindo gravar vídeo tão alegre, né? Porque eu tô sentindo essas coisas. E aí, é ruim quando a gente tá sentindo uma dor, tá sentindo alguma coisa. Ela tá gravando vídeo sorrindo. Então, eu mostro minha realidade pra vocês, né? Que é o que eu tô passando. Não adianta eu disfarçar, fazer vídeo sorrindo, sentindo dor, né? Tem que mostrar a realidade pra vocês. E o que que você tá passando, né? Então, não adianta eu vir aqui nos vídeos sorrindo. Oi, gente, alegre. Se realmente eu não estou alegre, né? Assim, eu estou alegre, sim. Porque eu tô grávida, eu vou ter minha bebê. Eu tô dizendo no momento que eu tô sentindo dor. Eu não posso tá gravando vídeo sorrindo, né? Se eu tô sentindo dor, eu tenho que gravar vídeo sentindo dor, né? Mostrando minha realidade pra vocês. Vocês estão me entendendo, né? E aí, é assim, gente. Não se esqueça de ir lá no canal da nossa amiga, tá bom? Aguardo todos vocês por lá. Se quiserem fazer parceria comigo, eu sempre respondo lá pelo Instagram. Quando dá tempo, quando dá certo. E a respeito dos comentários, tem bastante comentário. Eu não tô conseguindo botar em dias, mas aqui é quando eu respondo alguns, tá bom? E é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. E até nos próximos vídeos, gente. Tchau!